Se Liga No Repertório Novo Se Liga No Repertório Novo Vou bater, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bato, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Isso aqui tá muito bom Suiga vai, bora meu parceiro bebê do paredão Tamo junto Vai Bebê do paredão Sete ligação da minha mãe e eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida e minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando, chapada no forró Bebendo cana e dançando Já foi sete ligação Mais sete, dose de cana Chamei sete, rapariga pra cima da minha cama 3x7, 21, acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Bata, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Bata, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Isso aqui tá muito bom Pra tocar no paradão Estourou Chama no sangue, chama na pressão, bebê Sandrinho C.T.S. ou Acreão Estourado Acho que a gente começou errado O nosso lance está bagunçado Vou ficar nessa situação Você com ela e comigo não vai rolar não Vou chorar, vou sofrer Me apeguei a você Mas mesmo que eu sofra Eu vou ter que te dizer Que acabou O nosso amor Chegou ao fim Melhor eu longe de você E você longe de mim Vou chorar, vou sofrer Mas vou te dizer amor Infelizmente acabou de acabar O que mal começou Bora meu parceiro, senhor do paredão Divulga nós aí, tamo junto Alô parceiro Jona Pare de desmatero, tá com nós Acho que a gente começou errado O nosso lance está bagunçado Não vou ficar nessa situação Você com ela e comigo não vai rolar não Vou chorar, vou sofrer Me apeguei a você Me apeguei a você Mas mesmo que eu sofra Eu vou ter que te dizer Que acabou O nosso amor Chegou ao fim Melhor eu longe de você E você longe de mim Vou chorar, vou sofrer Mas vou te dizer amor Mas vou te dizer amor Infelizmente acabou de acabar O que mal começou Acabou O nosso amor Chegou ao fim Melhor eu longe de você E você longe de mim Vou chorar, vou sofrer Mas vou te dizer amor Infelizmente acabou de acabar O que mal começou Para o meu parceiro Samuel Lino Design Tamo junto O homem das artes É pra balançar Sandrinho C.T.S. O Acriano Estourado E toda vez que eu sinto O seu perfume Morro de vontade De fazer amor E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte Que Deus desenhou Vem balançando, vem E vem mexendo, vem Minha deusa Até desarrumada Perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Pra ficar coladinho 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 Minha deusa Até desarrumada Perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 Molro de vontade De fazer amor Coladinho Coladinho E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Pra cima! Coladinho, meu compositor moral Esse tem nome Chama no swing, chama na pressão É o repertório mais gostoso do meu Brasil Tá na hora, Númeres Sandrinho CDs Ou a Crião Estourado Pra cima! Aê, bebê! Atualizei! Para Fernandinho, percussão Meu percussão é diferente Esse tem nome Vem, vem! Fá assim, ó! Ela pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo Então bota o colchão no chão Que o clima tá prometendo Pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo Só no Mad Mad, baby Tô te querendo Ela pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo Então bota o colchão no chão Que o clima tá prometendo Pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo Só no Mad Mad, baby Tô te querendo Então bota o colchão no chão Que o clima já esquentava Prende no colgarinho E tu me solta de vagar Então bota o colchão no chão Que o clima já esquentava Prende no colgarinho E tu me solta de vagar Vou te dar Eu vou te dar É pra balançar Eu vou te dar Eu vou te dar Alô, sou meu parceiro Alex da Cláutica Tamo junto Paredinha de esmalteio Bora meu parceiro Rafinha Telles Turma Bodo Parená Beijo grande pra vocês Ela pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo Então bota o colchão no chão Que o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo Só no Mad Mad, baby Tô te querendo Ela pediu pra meter bala Meter bala, eu tô metendo Então bota o colchão no chão Que o clima tá prometendo Pediu pra meter bala Meter bala, vem O sol no Mad Mad Ai que delícia Então bota o colchão no chão Que o clima já esquentava Prende no colgarinho E tu me solta de vagar Então bota o colchão no chão Que o clima já esquentava Prende no colgarinho E tu me solta de vagar Eu vou te dar Vai Eu não vou te dar Eu não vou te dar Eu não vou te dar Bota pra tocar no faredão aí Tainara, não vejo Estranha, não diferente Samblinhos CDs Ou Acreano Estourado Mais um pra tocar no faredão Ou não faz propaganda Do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada Que tu tem Deixa em off Pra ninguém saber Não tô preparada Pra esquecer você Se alguém te ligar Cê fala logo não E vai assistir televisão Tu tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Te esquecer direito Fala-se meu parceiro Abel Divulgações Clap e Divulgações Tamo junto E não faz propaganda Do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada Que tu tem Deixa em off Pra ninguém saber Eu não tô preparada Pra esquecer você Se alguém te ligar Se alguém te ligar Cê fala logo não E vai assistir televisão Tu tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prove outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Bora, Marcelo da VAM Bora, Jacaré, teclas Esse é diferenciado Que swing é esse, meu filho? É o repertório mais atualizado do momento, papai Estourou Mais um ar que explodiu, vem! Senhora Nuna Faredão Dalas Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tá bebendo cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa E tem que respeitar que ela tá dando aula Tá tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca, vai ficar maluca Eu encher no copo dali ela gritando empurra Eu encher no copo dali ela gritando empurra Era eu encher no copo dali ela gritando empurra Vai, bebê! Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tá bebendo cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa E tem que respeitar que ela tá dando aula Bebendo cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca, vai ficar maluco Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Vai, vai! Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Sanglinhos CDs ou Aquele ano estourado Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descendo em câmera lenta Ela é danada e não tem dó de mim Quando pego ela, ela faz o gemidinho assim Ela é danada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descendo em câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim Quando pego ela, ela faz o gemidinho Ela é danada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descendo em câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim Quando pego ela, ela faz o gemidinho Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descendo em câmera lenta Ela é malvada e não tem dó de mim Quando pego ela, ela faz o gemidinho assim Vai, balança pra mamãe Vai, vai, balança pra mamãe Ai, que delícia Ai, 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 ai Atualizei É pra balançar Eu ligamos na sentada no meu jeito de fada Disse que quer um replay, um TBTzinho da virada Se safado é meu lema, eu vou te enlouquecer Descendo no talentinho, vou sentar pra você Eu ligamos na sentada no meu jeito de fada Disse que quer um replay, um TBTzinho da virada Se safado é meu lema, eu vou te enlouquecer Descendo no talentinho, vou sentar pra você Eu vou ficar gostoso Vou rebolando gostosinho, descendo no macetinho Eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Sento com cara de safada, marra e cara de tralha Eu quero te estigar Eu vou ficar gostoso Vou rebolando gostosinho, descendo no macetinho Eu vou te fazer pirar Pra cima, pra cima, vem! Que sonho é esse? Tá, toca no paradão! Eu ligamos na sentada no meu jeito de fada Disse que quer um replay, um TBTzinho da virada Se safado é meu lema, eu vou te enlouquecer Descendo no talentinho, vou sentar pra você Eu ligue a mão na sentada, no meu jeito de fada Disse que quer um replay, um TBTzinho da virada Ser safado é meu lema, eu vou te enlouquecer Descendo no talentinho, vou sentar pra você Eu vou ficar gostoso Vou rebolando gostosinho, descendo no macetinho Eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Sinto com cara de safado Amarra e cara de tralha Eu quero te estigar Eu vou ficar gostoso Vou rebolando gostosinho, descendo no macetinho Eu vou te fazer pirar Ai, bebê! É o repertório mais diferenciado no momento Bora, Fernandinho! Meu percurso é diferente, esse tem nome Jacareteca! Sobrinho CDs, o Acreão Estourado Especialmente pra minha vaqueira mãe de plantão Mais o sucesso da Tainara Nunes Chamando a bota O boi já tá na pista pronto pra correr A mulherada tá de olho no vaqueiro Festa de vaquejada, ninguém quer perder A galera passa a noite e o dia inteiro Vaqueiro se prepara pra valer o boi Derrubar o boi na faixa e levantar poeira Chicota e estralando, chucalho balançando Esse é vaqueiro, testa a doença de primeira Quem manda é o vaqueiro Na pista ele é campeão Quem manda é o vaqueiro Derrubar o boi na faixa é a sua profissão Quem manda é o vaqueiro Na pista ele é campeão Quem manda é o vaqueiro Derrubar o boi na faixa é a sua profissão Vai, balança, vem Bora, Giovanni Santos O boi já tá na pista pronto pra correr A mulherada tá de olho no vaqueiro Festa de vaquejada, ninguém quer perder A galera passa a noite e o dia inteiro Vaqueiro se prepara pra valer o boi Derrubar o boi na faixa e levantar poeira Chicota e estralando, chucalho balançando Esse é vaqueiro, testa a doença de primeira Quem manda é o vaqueiro Na pista ele é campeão Quem manda é o vaqueiro Derrubar o boi na faixa é a sua profissão Quem manda é o vaqueiro Na pista ele é campeão Quem manda é o vaqueiro Derrubar o boi na faixa é a sua profissão Alô, pastor, jurinho, top, jovens de Paraná Tamo junto Sandrinho CDs ou Aquino Estourado Bora falar de amor Se é sucesso a gente toca Não vou mais me surpreender Africa mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te ver Eu me derrego todo querendo o teu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Próximo! O pauzinho desse não faz mal ninguém É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te ver Eu me derrego todo querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Música 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 Sandrinho C.T.s, o Acreão Misturado Se é sucesso a gente toca Então bora fazer assim ó Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Taca piseiro meu teclas Pra cima que foguete não tem ré Swinga! Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não perdeu sua opinião De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor Que você vai me entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal é porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga Bora atualizar, bora atualizar! Jacareta é vendedora Jacareta é vendedora Pra cima, pra cima vai! Ela tá dançando de shortinho na minha frente Chega rebalando com seu jeito envolvente E eu vou convidar elas Pra gente fazer a festa Vou te ensinar um andacinha diferente Ela é muito fácil e muito seduzente Se prepara, menina Que agora eu vou soltar O bicho de cristal Que é pra vocês reboar! Vai, bebê! Swinga! Swinga! Vem! 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 Para Fernandinho Vai Arrepentando o mais diferenciado do momento Eu gosto de ser estúdio de Campos Salles Para Rafinha Télis Minha turma boa de Paraná Vejo grande pra vocês Sombrinhos Genês Ou Acreano Estourado Alô 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta meu amor não adianta você me procurar Não adianta você me machucar Machuca agora e depois vem me procurar Machuca agora e depois vem me procurar Legenda Adriana Zanotto